Nossa, virou um chapéu o chumbo ali. Aqui. Olha o que virou o chumbo. Vou tentar fazer o agrupamento aqui, tá? Pessoal, esse aqui é o chumbo HL 5.5 de 50 grains, tá? E foi desenvolvido para Sumatra, Rossi R8, para carabinas monotiro, principalmente PCP. Está em carabinas de mola, mas foi desenvolvido para carabinas PCP. O 635 é a mesma coisa, só que o 635 é 69 grains. Vocês têm uma diferença de peso. Pula de 50 para 69, vira um canhão, tá? Vamos lá, vamos ver se serve aqui no magazine. É o chumbo mais pesado que a gente conseguiu desenvolver para Sumatra e tal, a R8. Não teve outro jeito, é o que dá mais peso mesmo, é assim. Ele tem 7 anéis de deformação, ou seja, é pancada. O que é importante aqui, testar nesse chumbo, é que se ele não vai bater de lado, tá? Eu acredito que não, mas vamos fazer o teste aqui. A carabina é uma Sumatra Carbine Curto, que é a mais curtinha que existe, que já foi fabricada, acho que não fabrica mais. A luneta, uma luneta 4x16x42 de Discovery. Uma luneta muito top, tá? Supressor aqui, e ela está abascida com 200 bar. Então vamos ver aqui, se vai dar agrupamento e se não vai pegar de lado, tá? Essa é uma das coisas mais importantes, é o chumbo não pegar de lado. Vou tentar fazer o agrupamento lá do lado dos outros que eu já fiz. Vamos ver o que vai dar. Bicho que está no letra aqui aumenta, hein? O pai pegou bem para cima. De onde eu estava mirando. Que pancada. Quatro disparos. A palavra vai ser é burduada, mas não bateu nenhum de lado. Cara, que pancada. Pancada mesmo. Então lá, ó. É uma devoradora de ar esse chumbo. Apesar do cilindro aqui ser de 360. Estava com 200 bar e já caiu para 170. E 130, para você ver que é um chumbo pesado. O chumbo que é destinado ao abate mesmo, né? Abate, não tem outra finalidade esse chumbo. E com esse cano aqui, está dando esse agrupamento, tá? Não é uma arma regulada, vamos lá ver. Cara, mas não bateu nenhum de lado. Nenhum, 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 nenhum. Top. A minha intenção era ter feito um agrupamento aqui. Eu estava mirando aqui, tá? Nessa pontinha aqui, e ele bateu bem para cima. Mas, aqui, ó. Nenhum bateu de lado, que é uma das coisas mais importantes de um chumbo pesado. E vamos testar depois com a caçadora, com cano de 24 polegadas. Cara, furo perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, virou um chapéu o chumbo ali. Aqui. Olha aqui o que virou o chumbo. Rapaz do céu, olha aí. Provavelmente eles até pegaram aqui, ó. Atravessou a tabuinha e pegou aqui. Todos eles viram o chapéu. Bom demais. Para abate aí, está tranquilo. Vou tentar fazer um agrupamento aqui, que está mais limpo, tá? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, então. Está a 10 metros. Aqui é uma caçadora com cano de 24 polegadas. Está top essa arma. Gosto demais dessa arma aqui. Show de bola. Vamos atirar só no segundo estágio. Potência mínima no martelo aqui. Vamos ver, só, para a metade, como é que vai ser ali a 10 metros, tá? O chumbo utilizado aqui vai ser o HL de 55 Wenz. É o chumbo mais pesado que a gente conseguiu fazer para a carabina Sumatra R8. E também nas monotírios, que é o caso da caçadora Elite Tiger. O mesmo ATX, tá? Segundo estágio. Vamos fazer seis disparos, que é o mesmo da Sumatra, tá? A carabina está com... A carabina está com 200 bar. Pancada. Pancada mesmo. Muito fácil colocar o chumbo de 55 Wenz. Não dá dificuldade nenhuma. Pancada. Quatro. Rapaz. Olha. Quatro disparos. Bem bacana. O primeiro, como estava... O primeiro disparo, geralmente, ele sobe. É complicado, tá? Mas já melhorou muito em relação à Sumatra. Vamos lá ver. Vocês vão gostar. Bom. Aqui foi a Sumatra. Seis disparos, tá? Olha aqui a caçadora. Um, dois, três. Tem um quarto aí, tá? Não dá pra ver. Aqui foi o último. E aqui foi o primeiro disparo. Vamos lá.